O pessoal pode aparentar e... Eldorar depois. Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Novo santuário disponível. As irmãs de Twilight! O Crow que cura. Boa. É, aqui você não viu o cálculo ainda, Felipe? Cálculo é uma matéria que... Eu normalmente estudo bem pra caralho, pras coisas, né, velho? Eu estudo. E aí, meu, cálculo foi uma surpresa, porque quanto mais eu estudava, menos eu aprendi. É incrível, é um efeito contrário. Aí cheguei na prova no dia pra meia hora numa questão. Falei, mano, é isso. Certeza, velho. Aí tomo um xizão. Errado. Caralho, velho! Cara, acontece, velho. Cálculo é foda, é muito chato. É muito chato. É muito chato. Acontece... Ah, meu cara falou que o cálculo é da hora. Vou dar ban, velho. O que aconteceu? O cara veio falar que o cálculo é da hora, velho. Dá ban, não sei nem porque que esses caras existem, velho. É brincadeira, bicho. Tá, deixa eu ver lá em cima. Eu consigo upar isso daqui, ó. Skink Temple Guardia of Soltech. Preciso fazer o altar aqui. Comunidade de Armeiros. Tá. E lá embaixo na lustra... Nossa, cara, ter cidade em tudo quanto é canto é dózinho. Tem o quê? Cidade em tudo quanto é canto. Ah, sim. Tem uns povoado que se esquece de upar. É de exatas eu também sou, eu falei. Mas mesmo assim, velho. Calculo é chatíssimo. Só deixa eu ver aqui, Zanin. Me perdoe pelo meu... Pela minha demora. Não. Não. Ah, então eu vou demorar mais um pouco aqui. Uh. Tô. 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 Eu abri o cara aqui, Heori. Archmage, eu vou ver o seu coração. O cara aqui, velho. Você tem que tratar desse cara aqui, velho. Eu tenho ainda? Tem. Eu ainda não cheguei com minhas tropas aí. Um absurdo direito. Começa depois de passar a cidade. Eu não tô brigando com ninguém. Ih, rapaz, tem que esperar seis turnos ainda. Uuuuh... Apareceu aqui um clima, mas outra vez foi bem. O que você desejar falar? Seis turnos estão. É, parece que você não vai atacar ninguém não, hein. Como eu dizia, eu não vou atacar ele agora. Mesmo os Archmage, fique quietinho. Alegorne. Você vai ficar aqui esperando o caos agora. É que você tinha aliança com ele, não tinha não? Eu vou estudar aqui. Senhor da Fênix, Senhor da Fênix. Senhor da Fênix. Eu posso oferecer assistência? Senhor da Fênix. Senhor da Fênix. Senhor da Fênix. Eu posso oferecer assistência? Senhor da Fênix. Para ordem! King and country! Asur, ataque! Atrasa! Foi muito bom! Assim, estamos lutando. O nosso sistema vai ter uma resistência e aumenta bastante as reservas de poder. Passivo? Uhum. Luna Blessing, o nome da habilidade. Alariel, a Everqueen! A Larios vai voltar pro Vortice A Larios A Larios A Larios Princesa de Alderaf O Mucilon Pode colocar Esse daqui Para você coloca aqui Ok, de credo que pode colocar isso Agora vou te passar a Cidade Antiga de Quintex Para você ver qual idade Que você tem ali Tá, Cidade Antiga de Quintex Caco da Lua Fantasmas de Parroax Cidade Antiga de Quintex Fantasmas de Parroax Caco da Lua A outra é Sildra Thor Caco da Lua Sildra Thor Qual o nome da última? Ferrespinha Esse Caco da Lua Não tem nada não Ferrespinha É só na Cidade Antiga de Quintex A maior da província A Lua 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 O que esse cara faz? Ele é uma infantilha monstruosa Eu acho que ele é tipo um... Um Croxy Técnico Até aqui Que regenera aqui da por segunda Mais uma meia árvore Já to com dois decagão da floresta Dois grifos... não... To com nenhum grifo Então... pega aqui Dois grifos Você me passou só essas províncias daqui Ou tem mais uma coisa? Só essa ai Descobrida das stats que eu tenho é só... Essa ai que eu tenho Que te afeta O cara me manda... Me manda pouca cidade por turno Caralho Caralho Absurdo hein A gente faz co-op Pra tentar jogar juntinho com o cara E o cara passa só quatro cidades pra gente Só Eu achei absurdos ai Hummm... Esse daqui... Biguarda do Val Azur Prince Azur Prince Quantos espalhos que eu posso substituir mesmo depois? Dois? Dois? Minha renda está caindo, velho Um dia triste Você me deu bastante cidade Essa província inteira dá uma coisa ali Pode fazer exército também Meu Elven Archmeldon Então... Eu tô ganhando 17 mil agora Eu tava também Agora tá 17 mil Mas é porque eu comecei a colocar aqueles pilares né Nossa cara a Praga Skaven tá... tá complicadinha ali, não tá não? Eu não assisto você Então eu queria fazer uma aliança com as Chileia pra... Pra alguém lutar comigo, mas não? Tá feita Vou usar minha influência, velho Tem bastante Praga Tempestuosa Monge com incensário Monge com incensário Eles tem dois full stack do lado aqui, é só eles chegar perto Sim Esses caras acabaram com todo mundo aí da península quase hein? Pera Sartosa Eu catapultei minha relação de 49 para 293, velho Por que? Você tem uma proposta? Influência Como a promoção vai acabar, vale a pena o Frozen High em Heldin? Assim, Loh Ele é um city builder que parece que ele é melhor você jogar ele em... Campanha não é muito legal não Me parece que a campanha dele só tem 4 cenários E... pra jogar ele é mais do tipo sobrevivência Que você vai jogando, 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 acumulando recursos e tudo mais E... e PVP Né? No PVP ele me parece que se assemelha muito com o Age 4 Pra ser bem sincero O Brevin falou e tudo mais, mas ele de fato parece um pouco um Age 4 O Age, né, em si Porque você constrói, faz recurso Ele tem uma mecânica interessante, Loh Ele é interessante, mas Não sei se você vai conseguir... Não sei se você vai conseguir... Não sei se você vai conseguir... Jogar muito tempo dele Acho que umas 20 horinhas do jogo você consegue tirar bem legal, sabe? É tipo isso, Felipe Eu fiz uma trend no Twitter Marcando a Tileia Cancelando os skivings Aí eles gostam mais de mim agora Região marítima garantida, espreito do medo Que? É que eu te passei E o que que eu ganho com essa... com essa... com essa bagaça? Quando a região é controlada por vocês tem mais reposição na água Se ela é neutra, você também tem um pouquinho de reposição E se tiver disputado, não repõe nada Entendi Os caras vem nadando da praia pro seu barco, tá ligado? Aham Tipo isso? Né? Ah, eu tenho um Carnossauro pra colocar nesse exército aqui ainda Tá, vamos pegar aqui o Sr. Masdamund Eu vou andar com ele aqui Olá, mágica! O que você tinha com mim? Mestre de magia alta Mestre de magia alta A Procl광 whiten Mestre de magia tosse Na mão Leal, meu o USTO Mestre de magia alta O他们 queделa primeiro Na faltou Lhe Mestre de magia 1 É uma Mestre de magia Littronics Chosen pra baixo Passar essas unidades Aéreas aqui que a gente não vai usar muito Vou ficar com 13 e 14 Depois eu passo o Sotac e jogo O primeiro dose no Shape pra baixo Na verdade eu já vou passar isso daqui Então Vai ficar com 14 mais 4 Faltaram os Crocs e Gors, né? Mas os Crocs e Gors podem ir depois Beleza, ajustado com sucesso Aqui embaixo Mais dois turnos pra dar excedente populacional Pra depois a gente poder recrutar o Saurio Os Kink Temple Guard de Sotac aqui Também o Thunder Lizard Saurion Vamos for partes Oxo, o que que tu vai fazer, cara? Vamos dar uma olhada aqui Tem 5 turnos aqui 5 turnos Ainda bem que a câmera de Kintex Lá eu acho que eu passei Funciona pra você Você pode focar muito em renda Dá um dinheiro do caramba A gente vai bater lá no Quick Com o... Vamos bater lá no Quick, hein? Deixa eu só ver aqui Tesouro Vamos lá Viajar em direção ao Quick Cabeçador Obviamente, quando tem que lutar, né? Vitória pírrica Nossa, eles tem bastante praga Ah, eles tem bastante unidade Só tem praga, na verdade Sim Não tá... Acho que pra esse exército aqui Que é de corredor maluco doido Acho que tá... Vai ser tranquilo É, só tem o relâmpago Pra você se preocupar Que te acerta Aham E o... É verdade E os caçadores, né? Que caçador? Corredores, desculpa Ah não, é a ratalhada com lança Jurava que eram os corredores ali Estava ficando correndo igual bobinho Acesso antecipado é foda Tem que ir cumprir 2 anos E não saindo acesso ainda Então, Victor Eu comprei o jogo aí Pela... Pela sugestão da Lu O jogo parece ser bem da hora, sabe? Mas... Ele tá meio cravado Ele parece ser um jogo bom Eu vou fazer todas as missões dele Com certeza, né? Já que a gente comprou Por que não? Mas o jogo tá meio cravadinho Tá dando uns lagzinhos Tá dando um tipo de... De perda de... De... De FPS à toa, sabe? Pra um jogo daquele tipo ali Não é pra ele ser tão pesado Finalmente, hein, Nicolas? Deixa eu te passar uns caras aqui É, agora já foi a época do LOL Já falei, tem que dar uma pausa Os caras falam, caralho, mas bom que jogar Warhammer Tá jogando LOL agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toma esses homens pra você A Dotinha não para, né, Vitor? Agora jogar LOL eu abri uma exceção aí Só porque eu tinha prometido que eu jogar Você se divertiu ainda no LOLzinho? Não se divertiu? Eu gosto de MOBA Só que se for pra jogar Eu prefiro jogar Dot É que eu joguei mais por anos Sim Eu gosto mais das paradas de... Suporte que tem lá O que você pode fazer Pra atrapalhar os caras, né? Aham Eu gosto mais também desse... Não tem esse matinho aqui No LOL de você esconder É um bicho de 3 metros Joga no matinho e ser invisível É realmente uma árvore Que bloqueia a sua visão A fog é igual do Age Então se tem coisa obstruída A sua visão vai estar fog É tudo bem que eu fiquei do Warcraft Joguei muito Warcraft Mas isso é muito ruim João Não vai ser pueda Uh Fast Boc Algo No Apenas Você pode desaparecer ou escapar? Ah, achei que eles vêm pra cima do Tecordão, tio. Explodiu muita gente, hein. Você viu? Só falta um chuchinho, só. A galera perseguei aqui pelo trabalho do porteiro, gente. O porteiro não tem paz. Até logo. Tchau, tchau. 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 Você sabe que se joga aqui, se ele falar não, não vai por mitinha. Foi muito bom, Nicholas, você falando ontem, ah, vamos jogar hoje aí, que eu chamo a Dani, ela vai xingar vocês, hahaha, aí hoje ela só xingou você. É, dias de luta, dias de luta, não é coisa de glória, né? Aham, usou o rebanho? Deixa eu ver. Acho que aqui dá pra acelerar já. Nossa, esses bichinhos matam muito, hein? Deixa eu escorrer quando os caras dão veneno. Aham. Nossa, o cara tentou correr ali. Morreu na ida. Por que vocês pararam de bater no cara, velho? É, mas isso aí é normal de começo de MOBA, Mega, porque mesmo que eu já tenha jogado MOBA pra caramba na minha vida, né? Você chega em um que tem, sei lá, quantos campeão tem no LoL, mas você tem que saber isso que todo mundo você tá enfrentando, senão é difícil você jogar contra. Não é só saber o seu, heróide. Isso aí é de MOBA no geral. Eu tenho a noção, mas não conheço personagem, não conheço itens, então eu vou naquelas. Ah, eu vou pra cima, eu não vou. Fala, pô, eu fui pra cima, não deu nada. Que merda, o bicho matou em dois tapas. Eu não sei ganhar a força do bicho. Isso que tem é muito, muita coisa. Não é uma parada meio bonitinha que você possa fazer um monte de coisa? É, tipo, eu já tenho aqui na, acho que não sei o que eu coloquei, mas na minha outra eu faço, tem uma invasão de uma esfera que acontece no começo da campanha e meio pro final. Aí tem a do caos, também que fica no lendário, né? Que dá pra utilizar isso. Aí eu queria uma invasão de esquema, invasão de Norsk, de saqueadores, sei lá. Que é massa também, né? É, é coisa que pode acontecer, só pra te atrapalhar mesmo. Vamos lá, crescimento. Olá. Olá, tudo bem? É, tinha aquele da invasão dos anéis do caos também, que era legal, mas era forte pra cacete, então era complicadinho. Cara, eu posso aproveitar que eu tô aqui? Mas o que era mais chato dessa invasão é que ela nasce em cima da sua cidade, Matheus. Não é que ela vem de um lugar específico. Aí é chato. Nossa, tudo que eu vou andar aqui eu vou tomar dano por terras devastadas. Pronto, uma árvore, irmão. Olha aqui, eu acho que é uma boa, hein? Vamos vir pra cá. Porque eu vou tentar pegar a vila flutuante ainda. Ah, essa problema é pra andar ao inferno. Nossa, cara. Ué? Era 50%, eu tô com quantos? 50%? Por que eu não consigo acampar aqui? O que acontece, amigo? Todos nós passamos por isso já. Ah, caramba, hein? Pucha la vida, cara. Por que faz isso comigo, ô jogo? A água também é secara quuda a vila flutuante. Certo, oi. Eu sou corno.. Tem fallen naquela cidade. Tem um dos Minutos Progressados. As calçadas muito corruptos são.. Meu Deus. Certo, puta. Não sei! Para isso fazer... buyerla. Qu Worlds, cara. Eu vou fazer isso ali. Quer dizer, na verdade tem como, mas não compensa eu fazer isso, na real. Vou tentar pegar a emboscadinha aqui. Eu vou fazer isso aqui! Não dá pra fazer. Preciso do level 5. Preciso do level 5. Coloquei 2 aqui agora. É nada, Nicholas. Tem hora que você pega uns caras mó legais. E a galera de Baralho já viu aí. Uma vez que eu peguei uns caras mó arretados aí. Dota, velho. Foi mais engraçado, velho. A gente tomando um pau, os caras rachando o bico, velho. Tava muito boa aquela partida. A gente ganhou ainda, mas... Foi engraçado. Ó, eu preciso de mais um nível. Ele vai exceder o populacional aqui mais um só. Mandar fazer aqui. Decreto disponível aqui mesmo. Guardião do Phoenix. Poxa, mas você acha ruim no LoL os caras te xingarem pelo chat, velho. Imagina com voz. Então? É a mesma coisa, velho. Vai ter gente que te xinga por voz. Hum... Aqui dá pra gente dar uma roupada aí nessas coisas. Vamos dar uma roupada aqui, uma roupada aqui. Gastar esse dinheiro que a gente tá, pra fazer mais dinheiro né. O que que isso daqui é? Ah... Eu queria fazer esse bagulhinho que dar mais velocidade na... Na água. Provincia de Arnal Arnal Eu tenho Cara, eu vou começar a bater Nesses caras aqui de Monsilon Eu não sei porque eu não tenho, Victor Porque você tem aquele chat de volta do seu grupo É só colocar no jogo Vamos fazer aqui uma Um santuário silencioso E é isso aí E eu acho que eu fiz tudo o que eu poderia fazer Será? Ah, Zane, eu nunca tenho certeza, né? Mas a gente tá aí tentando, graças a Deus, fazer tudo Eu estou pronto 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 Nossa, eu esqueci de tirar o negócio do cara Que negócio Os meus acordos com ele Ah, não, né, velho Mas eu não tenho acordo Eu tenho acordo com o que com esse cara? Tá de sacanagem Grulideal Os Skavs não estão muito ofensos de defender Praga Skavs não, velho Eu estou aqui cercando já dois turnos Vou chegar cheio de torre Então continue Continue Bigorna do Valve finalmente é pra eu cinco E aqui, torre branca de Huyve também Seis turnos, nossa, que demora pra recrutar essa galera Eu posso oferecer assistência? Alario O Everqueen Volte para cá Ario, você tem que falar certos, hein? Não, Ario é a dos eus da floresta Alario Alario Tem que falar o Alario O Everqueen Ah, não Eu como uma pessoa sem medo Vou em marcha aqui pra Laionese Ok Minha urina já foi Daenerys Ah, nesses dois slots eu já tenho quest em beast, né? Eu tenho 18 total Grandes servos Ah, pegar mais um lobo Aí fica quatro cavalarias E aí sobra espaço pra dragões Achamos leão também Dois leão e põe três dragões Aqui pode colocar Aumentar a renda de porto Esse daqui E é isso aí E é isso aí E é isso aí Clã Achaxin Ah, finalmente eles vieram pra cima agora Onde é que eles estão? A determinação deles pra vir pra cima de mim foi... Não sei, na verdade Porque eu tô dois turnos cercando o mesmo exército Eu vi ninguém de novo E eles me atacaram Vamos lutar Bota fé Vamos Derrota corajosa Como você disse Para a beleza Nós vamos avançar E dois arqueirinhas Vamos Isso vai ser feito Elas mudaram Será que em jogo Essas guardas? Não Só a cartinha Acho muito engraçado Que tipo A gente tava atacando uma cidade, né? E tinha um senhor de exército Dentro dela Só que ele vai vir de reforço Não, acho que agora eles são Vem de reforço Não, nem ele Na verdade É um senhor de exército É um senhor de exército Boa noite Eu vou pra esquerda Acho que vai ter só o catacordição Ahn... Fala pra mãe, colherna Colherna já vai estar acordado Ahn... Fala pra mãe, colherna Não tem catapulto nesses caras aqui, não? Não 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 A senhora forja de vontade Orders recebidos Pronto? Sim Sem Beleza A dor Alguns O A A O Teve Artenciona Para a nossa Ah, esse Cavalari vai matar ele não. Tô mandando mais. O que é isso aqui? Marca de salteador. Interessante. Arathoi! Nós vamos obedecer! Hadai befreu! Sinop! Vamos obedecer! Ape! Regrava! Ape! Há! Há! Ape! Há! Ape! 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 Esaduaram! Archeros Illyrian! Silvaheld! Ape! 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 Fala-me, Dut. Ah, vou jogar pra cá, então. Silver Helms! Assar, avançar! Sem dúvida! Assar, avançar! O exército é entendido! Avançando! Atenção! Atenção! Se tiver que matar monstros, sim! Nós vamos obedecer! Archeras Illyrian! Deixando! Deixando em frente! Assar, move! Estão separando uns globardeiros aqui, que eu vou tentar dar um... É, tem umas praias tempestosas vindo pra cá. Illyrian Archer! Vamos atacar a flecha neles. Illyrian nos guia! Illyrian Archer! Atenção! Com haste, move! Atenção! Não retombe! Que eles estão sentindo! Para o outro lado! O outro lado no primeiro lado! Algo está sentindo! Não em risco eu vou tentar! Atenção! O que é 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 para o futuro! Pegadável! Alguém da Ordem! Atenção! É terminada! Sem dúvida, todos os rios. Princesa de Altruz, entendido, entendido. Os monstros da praia. Os monstros da praia. Lói. Guiando meu voo. Harathoi. Abre os rios. Para ordem. Uau eles. Serve os reis. Para os ancestros. Leven seagull. Can I be free? Princesa de Altruz. With haste. Silver helm. For the king. For the king. Saint Louis. By Asurion. Move. Illyrian archers. For Altruz. Without fail. No. It will be done. Kill them. Moving out. With Cadet. Come against us. At once. Advancing. Illyrian archers. Silver helm. For the ever queen. Lakoi. Forward. Move. To battle. 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 Quickly now. Asurion guide us. For order. To the raid. To the raid. Princesa de Altruz. X.L.B. For order. Asurion wields it. To battle. I will. I will. I will. With haste. But a sertia. A cannon. Esperem. The veteran. I will. I will. I will. We will attack. seguindo ordens. Agora você morreu por Allerion. Assur! Fora! Lulithar! Loven Seaguard! Ataca! Para Assurion! Vezes! Passados! Passamos! Para o Sane! Uul ou vem! Vezes! Passar! Deleito! Talvez! Ent TOP! Sération такие! Churay! Álcool Silver! Silver Helm! Para a ordem! Ataca! 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 Spearman! Ataca! 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 Defender de 1! Ataca! Vou riscar em jogar a flecha ai, não vai ser certo mais do que você! Ah não! Tacticle Nuke incoming! Caralho! Novo! Ataca! Loser no seagad! Ancestores! Entendidos! Atacuando! Spearman! Pode ser prazer? Mantenha! Vai ser feito! Lakhoi! 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 Silver Helms Ataque! Loven Segar Ataque! 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 Silver Helms Ataque! Princesa de Alphorn Move! Para a batalha! Eu concordo! Ataque! 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 Obrigada! Vale! Ela está atirando esse arco para passar isso Para o rei! Loyal! Masa, ataca! Para o rei! Para o rei! Você está lá! Para o rei! Ancestores! Um peito! Acho que aqui acabou! Cara, tem muito cara que estava piscando a bandeirinha! A batalha já ganhamos! Não, desiste! Não dá! Sobrou quase ninguém deles! Sim! Agora fica quietinho! Você vai atacar de novo? Vai! Você vai tomar essa cidade só... Só cercando ela? Agora dá para lutar depois para pegar ela! Cara, minha barrinha é para a hakeland! Olha! Está com medo! Dá até medo de bater nesses caras aí! Vamos contar quantos exércitos eles têm! Eu olhei uma província e já estou vendo quatro! Não! Não! O problema não é nem eles em si! O problema são os aliados deles! Vocês devem ter a galera para tudo quanto é canto do mundo! Você sabe que se a gente atacar eles vai ser... Guerra Mundial! Guerra Mundial! Eu vou rápido aqui só para te chamarem também! Cacete, velho! 10, 11... É uns 11, mais ou menos, que eu contei aqui! Bem conversadinho! E aliados! Tem que ver quem são os aliados deles! Os anões com certeza devem estar! Com certeza! Aí! Saques! Eu tenho duas potências! Eu acho que dá! O que você acha? Dá! De boa! Vou pegar uma Mulcilon ali só para fazer uma reposição daquele lado e... Depois já vai dar para cima! Vou quebrar uma escatada com ele nesse turno! Eu tenho que matar o Duque Vermelho em Mulcilon! É... Vai ser um pouco meio chato! Um pouco meio chato! Um pouco meio chato! Coaxe ótimo? Não! Qualquer um! Se você teleportar com ele já atacava com os dois, Thales! Sim! Tá! Quem que eu vou jogar fora aqui? A Breton não existe mais não, Matheus! O Imperio bateu não! Só tem o Aubrey que é a Fala Feiticeira! Desculpa! Vamos. Vamos pancar esse cara para fora aqui. Vamos recrutar o tempo de guarda. Tá bom. O Felipe falou fazer a aliança com eles aqui. Tenta fazer a doença militar com o Bordeloi e o Carcassoni. Ah, eu já vou ver o que que você... Já vou ver o bagulho aqui embaixo, calma aí. É com esse cara daqui que você vai atacar, né? Eu tenho tratado só comercial com ele. Melhor romper, né? Quebre, quebre tudo. Quebrei. Ficou pobre. Nossa, cara, se eu te falar... Caiu o quanto? Uns 4 mil, mais ou menos. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. 900. Seria legal se fosse 4 mil. Olha, eu consigo fazer acordo comercial com o rei da tumba. Rico, hein? Eu te dou especiarias, você me dá osso. Como é que tá sua relação com o Bordeloi e o Carcassoni? É... Eu tenho aliança militar com o Bordeloi. Uhum. E pacto na agressão com o Carcassoni. Tem que fazer aliança militar com ela também. Olá, moleque. Que aí quando a gente tem uma guerra no Império, ela vem junto. Aliança militar. Pronto, aceitaram. Ah, brabo. Vou tentar fazer no meu também. É, o meu vai ser 4k, com a certeza. Ah, o teu sempre, né? O teu é... Tem bastante coisa. Oxiótio. Você que ficou no meio dessa bagaça aqui, venha pra Vila Fultuante, cara. Negócio me desejando boa live agora aqui, Dreamholics. Muito bom. Tá um pouquinho atrasado, só. Eu acho que tá no momento certo, Zang. Acho que tá no momento certo da tua live aí. Vamos ver se vai aparecer a opção, Felipe. Pra libertar a Coronel. Ocupei a cidade aqui. Pior que agora, eu vou ter que demorar um tempinho aqui nela. Ela tá falando pra eu romper o acordo comercial com você, pra ver quanto que cai. Não deve cair muito não, porque eu sou meio fraquinho. A moda cidade aí tá falando isso ainda, velho. Sim. Zang, esse é o meu segredo, Zang. Reclamar sempre. Falou, Vitor. Boa noite. Valeu pela presença aí. Falou, Vitor. No final da Fênix. Não, né? Agora eu vou ver o que eu queria que você escolher. Eu vou ver o que eu falo na Fênix, eu vou de Alixir. Cara, eu já vou indo pra um porro de uma cidade dele ali. Sei lá... De Oxlócio... Oxlócio... Axlócio na verdade. Será que esse cara se aceita de confederar comigo? Aceitou! Ganhou um bagulho aqui em... Um 포인que! Ah, tem uma máquina dos deuses ali. Sim. Nossa, você não sabe o que eu posso recrutar aqui. O que? Está aqui seis turnos. Thunder Lizard? Sim. Cara, só tem Genes e Abençoada nesse exército. Eu vou manter esse negócio, hein? Ué, que construção? Olha que libera ele. Uou! Santuário de Sotec... Não, não é essa. É o... É Pirâmide Rubra de Sotec. O último lá em cima, ó. Thunder Lizard e uma unidade chamada... King Temple Guard of Sotec. Ah, você não tem a construção ainda, só que aí está level 5. Isso, tô... Vou fazer e depois recrutar ele. Eu posso fazer um monstro também chamado... Guardian of the Sacred Pools. É, esse aí acho que é uma das unidades que tá ali. Deixa eu ver o que que ele é aqui, ó. Guardian... Ah, aqui ó. Aham. Cara, o bichinho parece ser brabo, hein? Ele é um Bastiodont. Ele é um... Parece ser... Ele tem aversão a pavor. Distúrdo Psicótico causa pavor. Não, ele é só um bichão grande. Que tem 750 de dano de arma por Frank. Já mandei fazer ele aqui também. Eu perco pela procura. Tá, Osasco. Tem melhor pra fazer em Osasco, cara. Ah, tem várias, cara. Posso delistar algumas. Nossa, eu sugerei ele aqui também fazer alianças com os deus da floresta. Porque o Império pode passar por ali pra atacar a gente. E aí, se eles passarem ali os cara batem neles, porque eles não saem da lá. Vamos fazer aqui um pilar. Tá, vamos por partes. O Império! O Império! O Império! Descobped O Império! O Império! O Império! Já tem catar. Assacinado, a gente tá bugado. Existência. Ataques à distância. Putz, eu não consegui pegar dinheiro, cara. O que que eu posso fazer aqui? Posso oferecer assistência? Pedei fazer um pilar, um foco joalman. De como cancelar isso aqui? Para recrutar aqui no segunda dose. Nessa segunda dose eu quero colocar Croxigors. Muitos Croxigors. Muitos Croxigors sagrados, obviamente. Que é caro para uma bexiga, hein? A diferença do sagrado é que ele tem ataque a... Ah, ele perde o anti-grande. Anti-infantaria. Mas ele ganha ataque mágico, vida. Força da arma e bônus de investida. E parece que talvez seja interessante fazer mistos daqui. Com certeza vou fazer um misto aqui desses dois. O Tileia também tá de aliança com os anões. A Naciona chama! Ah, é? Eu não vi a aliança do The Reikland. Vem com o Império. Ele tem aliados defensivos. Tileia, Kislev, Karak, Kagrin, Karak, Karazakarak e Elfos Nobres. Que é você. Ué? Eu vou quebrar isso aí. Mas a gente tem que... Vamos com calma, Zane. Não vamos criar pânico. Eu tenho que me defender bastante. Tem que mandar umas tropas lá pra cima. É só o pai adiantando. Tem que quebrar o ponto. Tem que tratar assim, né? Sim. Já volta enquanto você faz. Vai fazendo as coisas que eu vou bem rapidinho. Ok. Nada pessoal, Império. É apenas o negócio. E o Império é meu Deus. Ah, aquele brimbo vai ter que trazer ele pra cá pra terminar de montar as horas dele. Falta três Guarda Fênix e uma Fênix Arcana pra fichar o que eu te impedir. Na Leguardo você não vai a lugar nenhum que você tá aqui pra brigar com o caos. Eu vou estudar aqui. Alastar. Vai continuar quietinho aí recrutando o negócio. Tem que pode colocar aqui... Mestre da Vanguarda. Sim, eu vou falar. Deixa eu mexer os exércitos primeiro. Calma, gente. Tenha paciência. Então eu vou atacar agora que o Reion está aí e ficar. A L'Oreal pode andar aqui. A L'Oreal tá esperando. A Neurina a gente alcança a L'Oreal agora, talvez. Provavelmente não, porque eu conheço o jogo. Eurypher! Ah, conheço. Ah, conheço, é. Esta figura. Princesa de Althwan. Daenerys. Mestre de magia alta. A gente só vai pegar essas duas unidades aí e vai lá pegar o Decargão depois. Voltei. Ok, então pra ataca que você voltou. Vamos pegar o Gural Ideal aqui. Ataca pra Skaven, que aqui vai ser meio forte, né? Já que... Não tem região aqui. Nossa, vou ter que lutar isso aqui? Sério? Vamos lutar pra não perder três unidades. Tá, não. É assim, é assim, é assim. Caramba, olha a fila de construção do cara. Ah, eu achei que ia segurar isso aqui até acabar o sorco, não sei onde é que eles atacarem. Vamos lá, vamos lá. Pode ser aqui da esquerda pra ativar só duas torres. A gente passa... Esse cara que tá com mais vida aqui. Essa torre dos elfos é muito gay. Que isso, cara. Aí, você ir pra cá. Vocês que estão com pouca vida, vão dar vocês em bossa com essa batalha. Vou deixar vocês aqui, se não for esquecer. Essa torre dos elfos é aqui. Essa torre dos elfos é aqui, três arqueiros. E... Então, mais dois fantaria aí. Princesa de Althuan. Vou matar todos. Acho que vai ser em noite aqui também. A gente passa a coisa, vou mandar embora. Vem, então vamos aí, vai. Se ver alguém nascer aqui atrás da gente. Vou mandar aqui, ó. O que que eu mando aqui? Não, pode ser ali, porque eu vou aqui, você vai aqui e a gente vai pegar aquela torre. Tá. Foi só torre mais perto lá, então a situação vai demorar uma vida pra chegar lá. Defender de Althuan. Ai, que Deus. Ordem se recebeu. Pronto. Sim, senhor. Por ordem! Não, 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 não. Ele botou aí, tá? E... Tá, esse é o pior. Ai. Nossa, cuidado com os bichos acaso ali. Por ordem! Apenas, você vai ser feito! Isso vai ser feito! Onde está tudo isso. Onde está tudo. Sim! Entendeu? Muitas mentiras de nos protege. Move! Isso vai ser feito! A zur, move! Vamos! Sim, rapidamente agora! Para ordem! Move! Ordens que entendem! Para batalhar! Asurian nos guia! Loyal! Sem quartos! Lassol! Move! Serve o rei! Asurian nos guia! Lassol! Lassol! Atirando o flash para ver se ele gasta! Retrie! Asurian! Loyal! Vamos sair! Vamos avançar! Vamos avançar! Spearman! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vai ser feito! Todas foram recebidas! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! É só me mandei atacar! Os rodores foram destruídos! Nakloin! Vai ser! Os rodores! Vai ser feito! Ele pode ser um pouco duro! Carathoin! Tate Konuk! Tate Konuk! Tate Konuk! Ikawei! Como é que é o barulho? Piu! Achei injusto Achei injusto Asa, em frente A avançar Ancestor Quero saber o que você está atacando O que você está atacando O que você está atrás da linha Viu um rato lá Olha só quem ele está atacando Aconhece rápido agora A linha de frente foi proposta Só para a galera que tira a marcha Lothurn Segar Achei! Asa, move! Para Lothurn Achei! Move! Vamos! Achei! Lothurn está pronto Rapidamente Achei! Sem medo Lothurn Posso ser apreendido? Para Assyrian Para Assyrian Tentando lidar com esses globardeiros aqui Spearman Mas morre, estou bem ocupado Princesa de Othwan O Assyrian vai ser Para Othwan Com haste Vai ser Silver Helms Silver Helms Assyrian Mas é como deve ser né Matheus As torres tem que estar ativadas sempre né Porque você colocou lá Dois camponês na torre que ela começou a atirar só agora O certo é ter gente lá atirando sempre Com certeza Loyal Para Assyrian Para Assyrian Para Assyrian Atenção Para Assyrian Para Assyrian Não tem um like Desenção É que nem se atacar direito Não tem Não tem Vou jogar uma nuque aí sim Vou ver se anima as coisas Acho que vai ser uma boa Vou jogar Vamos lá Atenção Não, não tem offence Vocês correm porque já sabem que eu vou jogar Eles escutaram Com certeza escutaram Tá de hack, com certeza Estamos jogando o ogro roedor que está lá no meio Ouviu aí, Ogro? Vou jogar em você Com certeza Entendido Tem hinge lá? Tentando descer lá, mas aparentemente meu... Ah, Thor! Onde é que ele vai? Mal saber porque é só teleportar para baixo, porque não tem porta Aí, foi Agora vai Move! Isso vai ser feito Muita marcha! Vamos! Lá! Assyrian luta! 48 lutando ainda O cara está lá atrás Que voltou 33 Por Alario Mandei a cavalinha A CIDADE Daughter de Ultwane Com o Cadave Com o Cadave Com o Cadave Sendo em! Ficou parado lá no canto E tá nem aí, né? LACOIN Falou, Matheus Boa noite Falou, Matheus Falou, Matheus Falou pro teu chat toda hora, né? Tch A ver se a mira vai tá boa Olho no lance Já matou ninguém Mas deu um daninho Elfri Corram, ratos Corram Pim Como foi? Flash número 2 Olha a investida vindo Olha como vem, olha como vem Blum Pronto Muito forte, cara O cara tancou a Flash Silver Helms são fortes Por que você não corre, o Grovedor? Inabalável Parece, mano Ó, tá pensando em correr, atenção Por que você não corre? Para o trigo Atenção Para o trigo Nós vamos Tch Trim-e-e-mão Silver Helms Tch 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 Legenda por Sônia Ruberti